Olá, você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E o governo federal começa a distribuir hoje mais de 6 milhões e meio de doses de vacinas contra a Covid-19. Com essa entrega, o Ministério da Saúde bateu o recorde mensal com a liberação de 33 milhões de doses. As entregas das 6 milhões e 700 mil doses de vacinas ao Plano Nacional de Imunização se estendem até o fim de semana. Com mais esses lotes, o governo federal chega a mais de 33 milhões de doses entregues somente em maio. Essa é a maior marca mensal desde o início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Até agora, cerca de 25% da população dos grupos prioritários foi vacinada com as duas doses. A produção, que estava paralisada por falta de insumos na Fiocruz e no Instituto Butantan, voltou nos últimos dias. Um lote de 3 mil litros de ingrediente farmacêutico ativo chegou a São Paulo para o Butantan, que pode fabricar agora 5 milhões de doses da Coronavac. Na mesma data, a Fiocruz retomou sua produção, depois de receber insumos no sábado. A remessa será suficiente para a produção de 12 milhões de doses. Em junho, o governo tem a meta de entregar mais de 41 milhões de doses aos estados e municípios. O número é 12 milhões menor que o previsto. A diminuição foi causada por atrasos no envio de insumos da China. E nos destaques internacionais, a questão sobre o surgimento do coronavírus voltou a ganhar força nos Estados Unidos. Joe Biden quer resposta final sobre as origens da Covid-19 em até 90 dias. O presidente Joe Biden ordenou que as agências de inteligência de seu país informem se a Covid-19 surgiu na China de uma fonte animal ou de um acidente de laboratório. O presidente pediu à comunidade de inteligência que redobrasse os esforços para coletar e analisar informações que possam nos aproximar de uma conclusão definitiva. Ele quer o relatório em 90 dias. Segundo o presidente democrata, as agências estão divididas sobre duas hipóteses a respeito do vírus que varreu o planeta, matando mais de 3 milhões e 400 mil pessoas. A ordem de Biden aumenta a controvérsia sobre como o vírus surgiu pela primeira vez, pelo contato com animais em um mercado em Wuhan, no centro da China, ou pela fuga do coronavírus de um laboratório de pesquisa da cidade. A resposta tem enormes implicações, tanto para a China, que afirma não ser responsável pela pandemia, quanto para a política dos Estados Unidos, onde a teoria do laboratório foi usada pelos republicanos para atacar Pequim. E ainda falando sobre coronavírus, a Austrália decidiu confinar 5 milhões de pessoas em Melbourne a partir desta quinta-feira. O governo tenta conter um surto de Covid-19 na segunda maior cidade do país. A situação provocou críticas contra o governo pela lentidão da vacinação e pelas falhas no sistema de quarentena. O confinamento começa nesta quinta-feira, à meia-noite, e permanecerá em vigor por pelo menos sete dias na cidade, no estado de Vitória, que a rodeia, segundo o primeiro-ministro, em exercício no estado, James Merlino. No total, foram registrados 26 casos, praticamente de um dia para o outro, vinculados à variante indiana da Covid-19. Escolas, bares e restaurantes vão fechar e todas as reuniões estão proibidas. Além disso, o uso de máscara será obrigatório e os habitantes só poderão sair de casa por motivos de causa maior, como receber a vacina contra o coronavírus. A Nova Zelândia já suspendeu os voos sem quarentena do estado de Vitória na terça-feira e reduziu suas conexões com outros pontos da Austrália. Esta é a quarta vez que Melbourne entra em confinamento desde o início da pandemia. A cidade chegou a passar quatro meses sob duras medidas de restrição no ano passado. A Austrália teve uma boa gestão da pandemia até agora, com 910 mortes e cerca de 30 mil casos, números baixos se comparados a outros países. E de volta ao Brasil, olha só, segundo especialistas, é muito importante dormir o suficiente para descansar o corpo. Um estudo do Instituto do Sono da Universidade Federal de São Paulo constatou que dormir mal pode interferir no processo de imunidade contra a Covid, mesmo para quem já tomou a vacina. Por muito tempo, o Marco Antônio sofreu com o distúrbio do sono. Foram anos enfrentando dificuldades para dormir. Um paciente crônico em sono. Para você ter uma ideia, eu ficava assim, em média, há muitos anos, né? Quatro a oito noites sem dormir por mês. Insônia total. Atravessava a noite total. Para poder me distrair, eu saía de carro à noite e chegava a rodar 300 quilômetros na noite para poder amanhecer o dia. E como isso afetava a tua saúde? Totalmente. Primeiro, se acaba ficando muito tenso, muito nervoso. Dificuldade para decidir nos negócios ou até na vida pessoal. Memória enfraquece muito, tá? Muito, bastante, tá? E porque você não dorme, não dorme bem, o outro dia você não vai bem. O Marco Antônio só conseguiu voltar a ter um sono de qualidade depois de procurar um especialista e fazer tratamento. Uma noite mal dormida é algo a ser levado a sério. A privação do sono faz mal para a saúde. Pode provocar alterações de humor e cognitivas, como diminuição de atenção e a capacidade de concentração. Todos nós, alguma vez, já dormimos mal. Às vezes era uma ansiedade por causa de uma prova, algum teste, alguma coisa assim. Mas se isso vai ficando muitos dias e isso vai se perpetuando, o que acontece é que o organismo começa a sentir de diversas maneiras. Uma das coisas que acontecem é diminuir a nossa tensão, aumenta a irritabilidade. A pessoa corre risco de ter algum acidente, tanto no trabalho quanto um acidente de trânsito. E também tem a sobrecarga sobre o nosso coração. Porque uma das funções do sono é nos ajudar justamente a restaurar, a descansar. Então, nosso coração acaba sofrendo e lutando muito durante a noite. E podem existir doenças, como a hipertensão arterial sistêmica, o diabetes. Pode estar associado também com infarto, com acidente vascular cerebral, que é o que se chama de AVC. Então, tem várias doenças associadas com problemas de sono. Especialistas do sono garantem que dormir mal pode ser prejudicial até para a nossa imunidade. Inclusive na eficácia da vacina contra um novo coronavírus. Dormir mal antes ou depois de tomar a vacina pode prejudicar o desenvolvimento da imunização. O estudo foi feito a partir das vacinas da gripe e da hepatite A. Os pacientes que tinham um sono de qualidade desenvolveram até 50% mais anticorpos do que os que não dormiram bem. Um estudo recente do Instituto do Sono da Universidade Federal de São Paulo apontou que 65% dos brasileiros têm baixa qualidade do sono. No entanto, somente 7% das pessoas nessa condição procuram a ajuda de um profissional quando tem dificuldades para dormir. Segundo recomendações da Organização Mundial da Saúde, o ideal é dormir entre 7 e 9 horas. Isso vale para a população adulta, entre 18 e 64 anos. O sono é dinâmico, então ele muda conforme a nossa idade. Um bebê, por exemplo, pode precisar dormir 15, 17 horas por dia. Um adolescente, em torno de 9, 10 horas por dia. Nos adultos, o normal é em torno de 8 a 10 horas por dia. Isso é variável de pessoa para pessoa. Algumas dormindo um pouco menos já se sentem bem. Outras pessoas precisam dormir um pouco mais. Mas o que é muito importante em relação ao sono? Manter uma regularidade. Não pode acontecer, por exemplo, de um dia da semana a pessoa dorme 10 horas, no outro dia ela dorme 4. Isso é muito prejudicial. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Um ótimo dia para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho